Olá amigos do Toque de Vida Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos acabam em doenças como gastrite, úlcera, dores lombares, dor na coluna Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer Então, vamos desabafar, confidenciar, partilhar nossa intimidade Nossos segredos, nossos pecados O diálogo, a fala, a palavra é um poderoso remédio e uma excelente terapia Se você não quiser adoecer, tome decisão A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, na angústia A indecisão acumula problemas, preocupações, agressões A história humana é feita de decisões Para decidir é preciso saber renunciar Saber perder vantagem e valores para poder ganhar outros As pessoas indecisas são vítimas de doenças nervosas, gástricas e problemas de pele Se você não quiser adoecer, busque soluções Pessoas negativas não enxergam soluções e elas aumentam os problemas Preferem a lamentação, a murmuração, o pessimismo Melhor é acender o fósforo do que lamentar a escuridão Pequena é a abelha, mas produz o que de mais doce existe Somos o que pensamos O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma em doença Se não quiser adoecer, não viva de aparências Quem esconde a realidade, finge, faz pose, quer sempre dar a impressão que está bem Quer mostrar-se perfeito, bonzinho Está acumulando toneladas de peso Uma estátua de bronze com os pés de barro Nada pior para a saúde que viver de aparências, de fachadas São pessoas com muito verniz e pouca raiz Seu destino é a farmácia, o hospital, a dor Se não quiser adoecer, aceite-se A rejeição de si próprio, a ausência de autoestima Faz com que sejamos algozes de nós mesmos Ser eu mesmo é o núcleo de uma vida saudável Os que não se aceitam são invejosos, ciumentos, imitadores, competitivos, destruidores Aceitar-se, aceitar ser aceito, aceitar as críticas É sabedoria, bom senso e terapia Se não quiser adoecer, confie Quem não confia, não se comunica, não se abre, não se relaciona Não cria vínculos profundos, não sabe fazer amizades verdadeiras Sem confiança não há relacionamento A desconfiança é a falta de fé em si, nos outros e em Deus E finalmente, se não quiser adoecer, não viva sempre triste O bom humor, a risada, o lazer, a alegria Recuperam a saúde, trazem vida longa A pessoa alegre tem o dom de alegrar o ambiente em que vive O bom humor nos salva das mãos do doutor Alegria é saúde e terapia Texto de Drauzio Varela Este foi o nosso Toque de Vida de hoje Texto de Drauzio Varela